E salve galerinha, Galimano aqui trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão de Forza Horizon 3, goleão chavoso de Lamborghini Aventador, tá eu e meu parceiro Mutante On Game aqui, dá um salve pra galera aí Mutanteira. Salve aí galera, vamo que vamo, pesada aí no gulia, Suzão, eu tô chupando o peido, vambora. Isso é louco galerinha, o Mutanteira aí tá com dor de garganta galera, a gente vai, e eu também tô meio zoado, então a gente vai trocar uma ideia com vocês de boa, tranquilão, e vamo fazer uma corridinha aí de Lamborghini Aventador, Aventador, eita mano, a bicha tá brava hein mano. Tá forte hein, tá forte. O Mutante já foi pras pedras ali já galerinha. Então rapaziada, é o seguinte, ontem eu gravei um vídeo, eu soltei a noite um vídeo né, não sei se saiu a noite, sei lá, saiu um vídeo ontem aí no canal, tá ligado, em algum horário aí, aonde eu comprei uma Lamborghini Aventador. E eu falei pra vocês galera, que eu ia fazer golias com essa Lamborghini com o Mutante, tá ligado, então tá aí, tamo aí fazendo golião com ela, tá eu e o Mutante pesadão, tá ligado, acelerando forte aqui. Ela é muito rápida, tá ligado, galerinha. Então mano, temos que tomar cuidado aqui no Golias, tem que segurar muito no freio, né Mutante. É isso aí galera, difícil, carro muito veloz aí, vamo ver se a gente consegue embrasar, os caras já me ferrou tudo ali, Tuzão. Já vi, já, vocês já viram com o Mutante lá no começo, eu quase bati junto com você mano, quase mano, quase. Você é louco. Ainda bem que você tava na minha frente, você foi segurando no freio, tá ligado. E aí eu já fui vendo que ia dar merda, aí eu já reduzi também. Ó galera, é o seguinte, outra coisa também mano, se você curte os golião aí, deixa o seu like, comenta aí, Forza Horizon 3, tá ligado, galerinha, que é muito importante o seu comentário. Nossa, tem um último aqui mano. Ai, não, nossa. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Nossa, mano, quase que eu capotei meu carro aqui agora, velho. É louco, Tuzão, os caras já me rodou aqui duas vezes já, mano. Passou, mano, eu voei aqui no barranco aqui, velho, a última passou quente aqui do meu lado, mano. Mas eu já tô indo na bota dele já. Então galerinha, nem lembro o que eu tava falando, mas esqueci já. Aí, ó, lembrei. Galera, é o seguinte, já explode o like aí, comenta Forza Horizon 3, que é muito importante que vocês comentem isso daí. Pra gente saber, né, mano, qual é que é do corte, se vocês estão engajadão aí no vídeo, se vocês estão curtindo aí, se vocês estão prestando atenção no vídeo do mano. Meu Deus do céu. Passou outro último aqui, velho. Eu não sei se é o mesmo, tá ligado, ou se é outro. Que posição que eu tô aí pra você, terceiro? Terceiro, você não colocou nenhum. É isso mesmo, não esqueci. Vambora. Mas nós é louco, né, galerinha. Aí tamo em terceiro aqui, ó. Vamos passar esse último aqui. Outra coisa, galerinha. Pra quem tá se perguntando aí, Gali, cadê o seu volante? Mano, é o seguinte, galera. O meu volante quebrou uma pecinha aí, tá ligado? Eu já tô providenciando aí. Logo mais eu já vou voltar com as gameplays do volante aí, tá ligado? Que quebrou a peça do adaptador. Então, enquanto isso, nós vamos na facecam mesmo aí. E já era, nós é louco, mano, tá ligado? Eles vão ter que ver minha cara feia aí. Vai ter que aguentar umas duas semanas. Minha cara de bode aí, tá ligado, mano? O bagulho é monstro, vambora. Bora, tiozão. Eu tô quente, tô chegando o seu. Tá chegando? Nossa, eu dei umas... Tô chegando. Eu dei umas erradas agora aqui, mano. Brusca demais, tá ligado? Mas agora eu tô... Eu tô pegando a manha do carro já. Vagabundo me rodou, tiozão. Duas vezes ali. Rodou duas vezes. Esses últimos passando com tudo, mano. Os caras... Ó, você já tá aqui na minha bota já. Tô aí, chegando. Tô chegando. Já viu se ele... Já, mano. Tem que frear muito. O carro é complicado de curva. Esse aqui é o B.O. dele. O B.O. dele faz bastante curva. Só que tem que frear demais, né? Esse aqui é o problema. Eu tô chegando. O bagulho é louco. Eu quero pegar aqueles últimos ali agora. Mas vai pegar, tiozão. Sétima marcha andando quente, ó. 420, hein, mano? 430. 440 já aqui, quase. Cê é louco. Ó os últimos aí, ó. Ó os últimos. Ó eles aí, ó. É fora aí, seus trouxas. Esses caras são mó troll, mano. Mó embaçado correr com esses malucos aí. O ruim desses carros aqui assim, mano. Que anda muito. É quando chega ali na cidade, tá ligado? Chega depois dessa parte aí que nós vamos passar agora. É duro, né, mutante? É difícil frear aqui, né? Complicado. Dá nem pra falar agora, não. Cê é louco, tiozão. O cara ficou mudo mesmo. Ah, mano. Que essa parte aqui é tensa, né, velho? Tomar cuidado, né? Com certeza. Tomar cuidado pra não fazer... Cagada. Ó, o mutanteiro tá na cola aí, galerinha. Bichão tá andando quente atrás aí. E nós tomo como, né, velho? Aqui tem que frear, hein? E nós tomo como, hein, velho? Tá ligado. Nós tomo andando quente, mano. Ai, não! Nossa, velho! Quase, mano! Ó o cara batendo C, cuidado. Meu Deus, ó o cara. Mano, ele foi reto ali, ó. Ele foi reto na árvore ali, mano. Cara burro. Ele passa tão rápido que ele destrói tudo mesmo. É que o Drabatire tá no apetite. Nossa senhora! Quase que nós dois vai pro saco agora, hein? Eu bati no C? Ah, ô louco, velho. Nossa senhora, velho. Aqui não bateu. Tava bem longo. Mano, você passou... Você tem uma ideia? Você bateu... Não foi nem embaixo. Você passou por cima do meu carro aqui. Nossa, nada a ver, cara. Ô louco. Aqui não existiu isso, não. Esse jogo é foda. Nossa, galerinha. Ai. Meu Deus. Não, 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 não. Nossa, velho. Tirei um fino da árvore, né? Agora, mutante. Você nem viu o que eu fiz. Eu passei por fora dela lá, mano. Eu vi. Ô, vagabundo. É o último, né? Ou não, velho? Eu sei. É o último mesmo. É esses últimos pretos aí. Os caras tão causando, mano. Vagabundo tá quente, mano. Tá complicado, mano. Ai. Ah, não, não. Nossa, velho. O que você quase fez, eu fiz. O que você quase fez, eu fiz. Fui muito quente. Meu Deus do céu. Nossa, o cara derrubou tudo o poste aí. Ah, pra mim não derrubou nenhum, ó. Pra você ver como é que é. Ainda bem. Agora já era, eu acho, hein? Eu acho que os últimos é um passo, mas o C já era. Pra mim. Depois daquela batida ali. Mas se bem que eu não fiquei tão longe de vocês, porque eu bati no lugar que você estava lento, né, mano? Aham. Ainda bem. Agora se bate no lugar. Eu tô vendo os caras aí na frente, né? Se bate na reta, já era. Ah, se bate na reta, já era. Eu não entendo como os navatar conseguem bater nos lugares desse aqui, ó. Mano, essa Lamborghini Aventador aqui, ela não é muito boa, assim, de controle pra fazer golias, não, hein, velho? É horrível. Eu não gostei dela, não. Nem eu. Ela é muito dura, mano. Só é boa direta, só é boa direta, só. Ela é muito dura, velho. Ela é dura demais, mano. Vai fazer uma curva quente igual a Levi Fai com os outros carros que nós pegamos aqui pra você ver. Não faz, mano. Não faz. É porque na maioria das vezes a gente já faz com o carro preparado pra golias, né? E essa daqui não tá pra golias, não. Essa daqui tá preparada no talo, só isso. Ela tá reta, ela tá reta. Só isso. Ela tá preparada no talo, ó. Nossa. Bora, tiozão. Eu tô monstro. Meu Deus, mano. Eu tô andando quente também, mano. Boa. Não tô mal, não. Eu tô na sua bota aqui, tiozão. Demorou. Tô na bota, tô na bota, tô na bota. E tô andando quente, hein? E por equipe que pareça esse golias aqui, eu não errei nem uma vez. Só uma vez ali, que foi um erro mínimo. Deu falha no engano ali, mas... Entendeu? Boa. Nossa, o cara chapou na xia. Nossa, nem vi ele. O cara veio louco. Nem vi ele. Mano do céu. Dá um medo, velho, de fazer curva com esse carro aqui, velho. Em alta, tá ligado? Pode crer. Esse último é muito bom de curva, mano. Não dá pra confiar nesse carro aqui nem fodendo, cara. Olha isso. Não dá, não dá. Não dá, velho. Eu tô segurando demais. Você também tá, mano? Nas curvas? Claro. Até curva aberta, mano. Tô tendo que segurar, tipo assim. Tudo. Segurar tudo, cara. Não tem o que fazer. Tá em segundo, né? Tô em segundo. Nossa, tô na bota aqui, mano. Passei o primeiro. Passei. Aí sim, mano. Passei o terceiro. Vou passar o segundo agora. Pô. Vou passar o segundo agora. Passei o segundo. Pô, tiozão. Ganhei. Levei a parada. Cê é louco, mano. Ah, é. Só cheguei junto, hein? Ó. Aí, ó. Aí sim. Essa daqui foi top, hein, galera? Manos, é isso daí, galera. Golião de Lamborghini Aventador. Mutante chegou em primeiro. Nós chegamos em segundo aí. Coladão. Tá ligado? Espero que vocês tenham curtido. Explode o like. Não deixa de passar no canal do Mutante. Mano, o link tá na descrição aí. O cara tá sempre gravando comigo os vídeos. É um maroto aí, beleza? Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, mano. Tamo junto. Falou!